Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando. Dying Light 2. Vamos pegar aqui o outro. Missão principal do DLC. Quem é DLC? Ou é... Ou é uma DLC mesmo? Confira o espaço do torneio. Fui sabendo que o torneio é um lugar chamado Bastério. Teria que passar no site pra participar. Eu não sei se isso aqui é importante, mano. Eu não vou pegar isso aqui. Tá falando do DLC. Eu acho que seja alguma DLC, não. Enfim, eu vou pegar isso aqui. Encontre o grupo que está oferecendo um trabalho. O grupo. Encontre o grupo. Tá bom, vamos lá. Tá aqui minha Grangrena. Grangrena. Será que eu consigo matar esses caras? Caralho. Histeria, né? Tem uma coisa por aqui. Vai ter uma missão por aqui. Deixa eu ver. Oi. Negociar. Claro, claro. E arma, repara armas. Quem precisa de reparar aqui? Você. O que é isso? Não foi que eu consegui isso aqui. Aliás, ia ser modificação aqui. 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 Aplique efeito de fogo no inimigo à sua frente e pode ser propagada lentamente em outros inimigos. Aplique efeito tóxico. Aplique efeito tóxico ao inimigo deixando-o se torcendo. Use como plataforma. Use como plataforma para um chute pulando. Ué. Aumente o peso de sua arma criando o dano. Ai, se ponta. Entendi. Ah, eu vou pegar esse aqui. Uma ótima escolha. Esse aqui e esse daqui também. Tô rica. Tô rica. Calma, tinha outro melhor. Ah, não. Calma. Ah, é só... Deixa eu ver. Isso vai ser muito bom pra você. Eu não sei o que eu tô gastando aqui. Então, eu tô gastando. Criar arma. Aí, como que eu boto... Como que eu boto modificação aqui? Modificar. Aí, eu boto veneno. Arma. Punho. Arma. Esse aqui tá dano pra caralho, gente. Pô, mas essa grana aqui dá mais dano ainda. Contuz... Contusão. Contução. É contução, né? Sei lá, foda-se. Distração. Granada caseira. Mano, não sei onde eu boto agora. Dano. Dano de corte. Isso aqui dá dano de corte, velho. Dano contra humanos. Ai, que saco. Eu vou pôr aqui. Aplica, vai. Eu posso botar nisso aqui. Se eu... Ah, não. Eu não sei o que eu recebi. Ah, eu não consigo... Ah, eu não consigo modificar isso aqui. Ah, foda-se. Então, bota esse aqui, vai. Eu ainda ganho mais 50 de durabilidade. Agora eu tô com 350. Ah, ah. Boa. Eu não vi o menino aqui. O que tá rolando aqui? O massacre de março? Sim. Morreram 64 pessoas no dia. Fuziladas no lugar onde estavam. Se quiser saber mais, você devia ir e ver por si mesmo. Por que ele não pode? Ninguém pode sair do prédio no horário da aula. As crianças não devem andar pelo bazar sozinhas. Achei que estivesse mais preocupado delas caírem numa zona escura. Ah, as crianças são muito espertas para caírem em um buraco qualquer. Enfim, você pode acender uma vela pra ele, meu jovem. É capaz de você acabar aprendendo algo também. Claro. Apesar de que eu era bem ruim de história. A história pode ser maçante quando alguém fala dela. Ela começa a ser fascinante quando se pode tocar nela. Tocar nela? Sim. Pega essa vela e vai até o monumento do Congresso Mundial de Arte. Ou o que restou dele. Fica perto daqui. Entra em contato quando chegar lá. Você vai ver do que se trata a minha lição de hoje. Não. Não, não quero. Nossa, que grosseiro. O que é aquele livro ali marcando? Em algum momento eu vou lá. Mas não agora. Cheguei. Tem algo aqui? Não. Tem algo lá do outro lado. Onde casa? Tem alguém aí? O Damien me mandou. Oi. O que você quer? O Damien me mandou. Diz que tem trabalho aqui. Interesse errado, Xará. Mas eu acabei de falar com ele, o Damien. Ele me mandou pra cá. Tá sozinho? Por que pergunta? Por que a gente não recebe excursões? Nada pessoal. É só que, cê sabe, somos precavidos. Então vou perguntar de novo. Tá sozinho? Topo. Sim, eu tô sozinho. É melhor que esteja mesmo. Agora entre dessas escadas. Eles te explicam tudo. Por que você ainda tá... Não encosta em mim não, não encosta em mim não. Ah, não consigo me levar de novo. Era um mascado, eu achava que eu tava me segurando no negócio. Que negócio? A ponta do chão. Seu mental sujo. Mente sujo. Eu sou o Damien. O Damien me mandou. Eu tô aqui pelo trabalho. Beleza. Então. Você é novo por aqui? O Damien também me perguntou isso. Que diferença faz? O chefe fez uma pergunta. Ainda tô tentando entender por que eu tô aqui. É você que tá enrolando pra entrar no assunto. Tá bom. Vamos falar do trabalho então. Pra fazer isso, é melhor que você não seja tão conhecido no bazar. Olha... Só não, pô. Eu sou conhecido assim. Só sou o peregrino que tentou matar alguém. Isso é muito bom. Parece que acabamos de achar nossa pessoa desaparecida. Peraí, do que que você tá falando, hein? O que você quer de mim? Digamos que só trabalhamos pra alguém que tá louco pra te conhecer. Só que não vai ser ele que vai morrer. Eu acho. Arrasta ele, pessoal. Que saco, hein? Já foi. Quer mais? Quer mais? Porra! Brinca comigo, não! Claro que tem mais! Esses caras são fracos pra caralho, mano! Caralho, essa grangrena é a melhor do mundo. Eu preciso consertar ela. Grangrena. Mas essa grangrena aqui é ruim. Não é não? Não. Essa grangrena é muito boa. Boa! Será que vai existir uma arma tão boa quanto ela? Nossa. Opa, com licença. Deixa eu pegar aqui uns negócios. Ih, a cabeça dele! Ah, se fodeu! Brinca comigo, vai, seu imbecil! Brinca comigo, não, caralho! Porra, eu preciso mentir mais. Eu achava que eu ficava com isso, mas não fico, não. Eu fico. Não, não fico, não. Só saco, né? Porra, que sacanagem, mano. Porra, eu preciso mentir mais, velho. O problema é que eu não sei ler as pessoas. Ai, que tristeza. Talvez ele poderia me oferecer coisa que me dê confiança. Ah, não. Na verdade, não, né? Eu preciso da confiança do bazar. O cara não era tão chegado assim no bazar, né? Então, eu acho que foda-se ele. Mas, mesmo assim, eu acho que eu sei sinceras demais que podem me foder no futuro, mano. Eu acho, né? Ai, foi mal, matei os teus parceiros. Ah, não tem mais ninguém aqui, não. Será que ia dar início de qualquer jeito? Por que tem esses itens aqui, né? Nossa, eu não ia dar pra alguém, né? Eu espero que... Eu espero que daria início de qualquer jeito. A gente tentando me matar, velho. E senão eu vou ficar bem chateada. Você! Você não... Como você? Não morreu? Seu cuzão! Você armou pra mim. O quê? Não! Eu juro! Eu nunca... Eu só fiz o meu trabalho, recrutar! É o meu trabalho! Quem são aqueles caras? E por que estavam me procurando? Eu não sei, Eden! Você tem que acreditar! Por favor! Eles só falaram pra mandar qualquer um que parecesse novo. Não disseram por quê. Não tenho escolha além de fazer o que eles mandam! Eles têm a ver com a morte do Lucas? O quê? Não! Quer dizer... Deus! Ai, eu espero que não. Isso ia ser... Terrível. Mas eu juro que eu não sei. Então, você já mandou outros antes de mim e todos eles foram mortos. O que você fez, Damien? Eu não sabia! No início. Mas não podia fazer nada quando descobri. Não podia! Quantos, Damien? Quantas pessoas você enviou pra morrer? Para, Eden! Para! Desculpa! Eu tinha que fazer! Não tinha outro jeito! Acredita! Eles estão com o meu irmão! Ué! Fala aí, vai! Desenrola, hein? Eles pegaram e ameaçaram matar ele se eu não fizesse o que mandassem. Eu achei que se eu fizesse direito, eles iam acabar soltando ele. Estão me usando e eu tô cansado disso. Só quero meu irmão de volta. Pode me ajudar a achar ele? Você me mandou pro Matadoro e agora eu tenho que esquecer tudo e te ajudar a achar o seu irmão. Você tá bravo, eu entendo. Mas pensa assim. Ele pode saber por que estão procurando por você. Se ele pudesse te contar, você não ia querer achar ele? Então tá. Mas reza pra ele saber mesmo de alguma coisa. Eu já fui lá e vasculhei o lugar. Nenhum sinal do Cliff. Sério? Ai, merda! Você acha que eles... Ele não tá morto, né? Não tira conclusões precipitadas. Mas onde eles podem ter deixado ele? Droga, é tudo culpa minha. Eu sou tão burro. Mandar pessoas pra cá, isso é culpa sua. Já o seu irmão, não tenho certeza. Onde viu ele pela última vez? Estávamos ao leste de Quarry End, perto da Ponte do Diabo, quando nos atacaram. Levaram ele como refém. E começaram a me usar pra cumprir as ordens deles desde então. Só fiz isso pra manter o meu irmão vivo, Aiden. Eu não sabia que outros iam morrer, quando eu comecei. O que é a Ponte do Diabo? É o nome de um prédio. Na Idade Média diziam que demônios assombravam o lugar. Mas os tempos mudaram e ninguém mais acredita nessas coisas. Antes do vírus, era uma oficina mecânica. Agora tá cheio de bandidos. Então acho que vou procurar pistas na área da Ponte do Diabo. Aiden, sério? Você faria isso por mim? Sem chance. Vou fazer isso pra que ninguém mais morra por sua causa. Só se você me dar um beijinho. Eu sei que eu não causei uma boa impressão. Tá bom. Mas salva ele, por favor. Espero que não seja mentira, hein, moleque. Você viu o que eu fiz aqui, hein? Aham. Não, não, pô. Pô, que gangrena boa, mano. Caralho. Mano, eu dava um hit nos caras e aparecia o F. Aparecia pra finalizar eles. Que lindo. Foi tão lindo. Ah! Arianna Grande? Caralho! Caralho! Oh, meu Deus! E aí? Ensaiando pra grande noite? De onde você saiu, gatão? Eu ouvi você cantando. Não minta pra Lola, fofinho. Aposto que achou que estavam estrangulando um gato. Nem um pouco, eu... Tá vendo esse pescoço? Não era pra você ver. Geralmente, ele tá enrolado na mais rara e macia estola de visom. A Lola era a grande dama do bazar. Mas até reencontrar sua amada estola de visom, ela tá impossibilitada de se apresentar. Mas como a Lola vai encantar alguém sem sua amada estola de visom? Sem ela, não consigo alcançar os agudos. E você não tá vendo visons correndo por aí, não é mesmo? Onde ela tá? Mais cedo, um vento forte arrancou ela do pescoço macio da Lola e levou ela pra longe. Eu vi ela batendo num andaime perto da quarentena do EGS no cruzamento da Rua do Mercado com a Horseshoe. A Lola não tem como recuperá-la. Ah, eu consigo. Você faria isso? A Lola ia poder voltar a entreter o bazar, em vez de assustar criancinhas, feito uma histérica. Não podemos permitir isso. Não mesmo. Obrigada, meu cavaleiro em armadura. Ou seja lá o que estiver vestindo. Eu vou te esperar no bazar. Depressa, meus fãs aguardam. O que eu estou vestindo aumenta meus atributos, sei lá o que aumenta minhas habilidades. Não sei o nome, não. Eu não sou gamer, me desculpa. Amomila. Mel. Ah, que tem mel. O que aconteceu? O que aconteceu? Porra! Porra, na moral. Que bicho chato, velho. Ih, já era. Já era. Ai! Que isso? Eu não sou ninguém. Boa, velho. Caralho. Que? Caralho. O que aconteceu, velho? Nossa senhora. Eu nem vi, mano. O bicho só pulou em mim e eu morri. Enfim. Meu Deus do céu. Por que eu nasci aqui, mano? Nossa. Nossa senhora, 300 metros. Espero que ainda seja a missão do Day, mesmo. Senão eu vou ficar muito puta, velho. Mano, eu nem sei o que aconteceu, mano. O bicho pulou em mim e eu morri. É isso? O que é que é isso? Tá bom, né? Tá bom. Pode subir. Nossa, mano, esse lugar, esse mapa tem muito... Uhul. Ah, velho namorado. Que pariu. Foda-se. Ai, meu Deus, eu quase morri. Aquilo ali me deixa louco. Nossa, essa gangrena aqui me... Me tira muito vigor, mano. Caralho. Tá bom, né? Onde eu subo? Onde eu subo? Mas eu tenho que subir. Nossa senhora, velho. Se não fizermos um curativo, vai infeccionar. Foda-se. Caralho, gente, foi mal. Acordei vocês aí. Vocês aí. E aí... Cheguei. Ih, tem um baú ali. Foda-se. Tem bicho aqui, será? Eu espero que não. Ah, velho. Piscina. Ah, não é resina. Juro que eu li piscina. O que eu vim fazer aqui? Foi mal. Se eu não enxergo, né? Eu acho. Mano, eu não entendi isso aqui. Tem vezes que ele mata, tem vezes que ele não mata, mano. Não compreende, não. Não. Eu não entendi isso aqui. Eu não entendi isso. Eu só pego o ponto de combate. Ao cair nos inimigos, eu acho que eu acho que é um chute poderoso, caralho. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá. Eu preciso de mais um inibidor, eu preciso de mais um inibidor, pra pegar outro. Outro. Aliás, eu não consigo... Faz séculos que eu não consigo ponto de parkour, mano. E olha que eu ando fazendo muito parkour, hein? Ah, bacana, não tem nada. Eu só dei meia volta no prédio. Você vai abrir isso aqui? Não. Tem lugar aqui? Tem. Mas eu tô ficando louca. Eu acho que tinha um lugar pra descer. Não tinha, não, mano. Não. Na verdade, eu acho que tinha sim. Eu só não sei descer. Ai, gente, caralho. Foi mal, foi mal aí. Vacilei. Tô falando louco, eu tô falando louco. Eu não sei descer daqui, não. Será que é por aqui mesmo? Não, acho que não. Não tem nada aqui, velho. Aqui, ó. Porra. Eu vou até comer isso aí. Isso aqui não foi... Quer dizer, irmão, sim. Tem um baú aqui. Tem um baú dos bons aqui. Olha quanta coisa boa. Era isso? Eu vim pegar essa pata? Nossa, o cartarulho. Aí, boa. Muito bom. Um buracadinho. Um buracadinho. Estão me enxerindo? Caramba, quanta coisa! Meu Deus, nem esperava Caramba Ah não, na verdade eu tenho que vir pra cá Acho que aquele pessoal ali é malvado, né? Não, mano Alguém deixou a luz ligada pra gente Ela não é boa com zumbi não, agora entendi O que é muito bom, porque... Ser humano é muito chato É muito mais difícil, velho Quer dizer, mais ou menos, acho que o mais difícil são esses corredores aí, chatos pra caralho também Oi Damien Damien? Damien? Não, eu sou o Cliff Uau Vocês são muito parecidos Guardas Pera, para O Damien me enviou Como você escapou? Escapar? Eu não tenho motivo pra escapar, cara Então você não tá... Você tá cooperando com eles, né? É Duh Cliff, escuta O que eu quero saber mesmo é sobre o assassinato do comandante Lucas O comandante dos pacificadores? O que tem ele? Você ou o seu grupo mataram ele? Sem chance Não somos suicidas E também temos peixes maiores pra pegar Tipo você, por exemplo Eu? Que merda você quer? Você e o Damien ainda não perceberam? Ah... Eu amo meu irmão Mas ele é meio lerdo Sempre foi O quê? O quê? O quê? De ser chorão Foi o único jeito de fazer você entrar no jogo Como pode fazer isso comigo? Com todos aqueles meninos que você me fez sequestrar? Pra morrer? Relaxa, irmão Foi tudo por uma causa maior Causa maior? Pra quem? Pro chefe, é claro E agora você acabou de entregar o cara que o chefe mais queria É ele, pessoal O cara que roubou o brinquedo do doutor Até que pariu, velho Eu saio de uma morte pra ir pra outra Tá de sacanagem, velho Porra! Do que você tá falando? O doutor vai ficar feliz Que caralho? Tem jubi aqui, mano Que caralho? Que caralho? Tem jubi aqui, mano Você tá pronto? Tá mais O Mega Garena tá quebrando O Mega Garena O que que tem aí? Nada Porra! Toma! Porra, que vacilo, hein, o Krifi Puta que pariu, viu Ele vai ter que morrer, vai ter que morrer Tem que morrer, infelizmente Pá Não tá minha vida, minha vida tá na meta Não era isso Pera aí Agora pra onde tem que ir, encontre o Krifi Acho que tá aqui, né, aqui pra cima, né Mano Eu não sei me defender Essa eu vou curtir Você é um homem Eu sou um homem? Isso é verdade Ah, velho, foda-se Zé Zé Ai, ai Ai, ai Maçã enferrujada Maçã enferrujada Deixa eu ver o que tem aqui, mano Cadê essa massa? Massa enferrujada Esse aqui dá o quê? Esse aqui dá dano de corte Porra, mano Porra, mano Porra, mano Ai, 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 ai Toma aí Ah, não dá, eu preciso de... Preciso criar outro pra... Ai, ai, morreu, morreu Felizmente Por que tem que ir atrás? Tem um bicho verde aqui Eita Ah, não, tô de boa, viu, galerinha? Tamo junto Mentira Meu cu O que foi? O que que era aquilo? Eu tinha que matar ele? Não sei Enfim Ah, era um bandido Poxa, fugiu Que chato Nossa, cara, dá muito pouco... Vocês não conseguem ver Depois eu mudo a câmera Dá muito pouco... É... Muito pouco ponto, mano Não Ou é esse aqui? Esse aqui não é o bazar, né? Ou é? Oi Caralho Dois mil reais Vende tudo, foda-se Isso aí Você compraria isso aqui também? Compraria Vende tudo, foda-se Aí Aí Gostou? Podão Machado grande disco Não Não Ai Que música legal, velho Aqui, eu preciso de você Grangrena Não consigo... Ai, não tenho lâminas Putz Como que ela achou isso? Ai, que vacilo Isso foi tão triste Eu estou tão triste nesse momento Nossa, caralho, ó Olha como laga Estou sem lâminas Peraí, peraí, peraí O que está acontecendo? Cadê o Damien? Ele se trancou na torre Pra que isso? Vai saber Só começou a espernear Dizendo que era tudo culpa dele Ele não estava bem Ele não está respondendo no rádio Ele não parecia estar muito afim de papo Tem algum outro jeito de entrar na torre? Na verdade, não. Não por métodos normais Teve gente que tentou escalar o muro Mas esses normalmente acabam estatelados no chão Eu vou tentar Caramba, esse... Esse Aiden aí é foda, hein? É o homem mais louco do mundo Hum, caramba Acho que é por aqui, né? Será que vamos ver alguém tão maneiro como o Ogre? Acho que eu vou morrer Acho que eu vou morrer Porque eu não vou ver esse... Não vou ver a minha estamina Daí eu vou morrer Ah, pra onde eu vou? Ah, pra onde eu vou? Ah, pra onde eu vou? Aí, perfeito 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 Aí, pra mim isso é um método bem normal Ai! Meu Deus O que que eu fiz? Como que eu subi aqui? Como que isso aconteceu? O que que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Recupera a estamina De fazer merda Aqui Aqui Aí Perfeito Meu Deus Nossa, que medo do caralho de cair, véi Mano, como que esse menino subiu aqui? Sem sempre ele por esse método aí Porra, velho Tem alguma coisa te impedindo Medo O medo sempre me impede Me impediu de recusar a ordem daqueles cusões depois deles levarem o meu irmão Me impediu de dizer para aqueles condenados correrem feito loucos em vez de mandar eles para a morte Mas nada mais vai me impedir, Aiden Não vou mais me conter Tá pronto pra isso, Aiden? Ué? Porque se eu parar de me conter, eu acho que eu posso acabar voando no fim das contas Dá só uma olhada Não, velho Puta que pariu, mano, tá de sacanagem, velho Esse aí é o pior conselheiro do mundo, mano O que que é isso? Ah, eu giro Pô, mano, será que era sobre o irmão dele? Ou sobre a vida? Daí ele não caía? Ai, a Elissa que pega a Margarita, eu tô em choque agora Ah, tá bacana, legal Deixa eu ver se aqui é bem legal também, mano Nossa, eu nem sei, eu nem sei o que fazer, eu tô encabulado Tô encabulado Mano, por mim, se eu falar sobre o irmão dele, ele ia ficar puto Falar, meu Deus, é culpa minha, eu vou pular Sobre a vida faz sentido também De ele não pular, obviamente, né? Pra mim era entre isso que eu escolhi o sobre a vida Só que eu escolhi errado Agora eu tô triste Ai, ai Cara, eu nem sei o que pegar Eu vou pegar isso aqui, vai, velho Ai, ai, agora eu tenho que fazer outra missão, né? E agora, como eu saio daqui, mano? Será que eu sou eu cair aqui? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô triste, eu tô triste Porra, como eu saio daqui, velho, não tem um jeito mais rápido de sair, não Ai, caralho Porra, tem, tem sim Meu Deus, errei, opa Sai Será que ela... Como que eu converso com ela? Eu nunca decidi que os Vigilantes Noturnos assistissem Na minha opinião, são só histórias O Neck, tá aqui? O primeiro torneio em três anos Sofie, você queria me ver? Venho ouvindo coisas sobre você Coisas boas ou ruins? Coisas úteis Coisas que me fazem acreditar que vale a pena te dar uma chance Qual é a sua proposta? Procure um dos mestres artesãos, Alberto ou Vincenzo Ambos conhecem a localização dos cristais mais puros Preciso de alguns pra uma... certa transação Hum... ouviu mais O Cole diz que a curiosidade é o primeiro passo para o inferno Se acredita nisso? Eu acredito em não confiar em estranhos E é isso que você é Até agora, pelo menos Primeiro traga a localização dos cristais Vamos ver o que fazer a partir disso Aqueles cristais, o que tem eles? Eles foram criados pelo bombardeio químico da cidade Um subproduto, por assim dizer As pessoas acreditam que a infecção demora mais pra se espalhar se você estiver com eles Honestamente, eu não acredito Mas não custa nada tentar É por isso que eles são tão importantes pra vocês? Sim, e muitas outras razões Eles são difíceis de obter, difíceis de destruir e fáceis de gerar obsessão Porque são tão bonitos, certo? Mas o mais importante é que eles são coisas reais e tangíveis Muito mais reais que um pedaço de papel e dinheiro antigo É por isso que são tão caros Você falou que cuida da segurança do bazar O que significa isso, exatamente? Significa que eu vou quebrar a cabeça de qualquer pacificador Que ameaçar a nossa comunidade de pessoas livres Do jeito que o Carl falou, vocês pareciam mais com pacifistas Estamos tentando derrubar velhos costumes e trazer uma nova era pra humanidade É uma revolução E toda revolução precisa de duas coisas pra ter sucesso Ideologia e uma facção armada pra impor ela O Alberto e o Vincenzo? Fala mais sobre eles Um dueto de pai e filho O Alberto é o pai e tende a tagarelar Antes da hora zero, ele tinha uma oficina e grana pra caramba Vincenzo, o filho, é meio tímido Os dois são artesãos, espertos também O garoto é capaz de fazer um relógio com goma de mascara e barbante Beleza, eu vou falar com um desses artesãos Eles estão no bazar Se for bem, a gente pode pensar em te dar trabalhos maiores Beleza Finalmente Finalmente Missão principal Principal de novo Mas gente Eu vou indo lá Porra, não consegui salvar o brother ali Que merda Mas é isso, enfim Acontece, são escolhas E eu espero que vocês tenham sido investido Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão e tchau Tchau Tchau